Música Mas por incrível que pareça, mesmo utilizando gás e etc, aqui tem muito, mas muito menos casos de acidentes, por quê? Porque não se usa álcool, quando tem churrasqueira a carvão, tem umas pastilhas para acender, então ninguém usa álcool para tacar fogo, mesmo em fogueira, de lenha, não se faz isso, então os acidentes são raros, mas existem, e lógico, o pessoal toma muito cuidado com relação a criança, a criança normalmente não chega perto de barbitú, eles sempre mandam sair fora e brincar longe. Música E agora vem a parte mais importante, o que vai na churrasqueira? É bem curioso, deixa eu começar a preparar o meu churrasco aqui, daí depois eu volto com, explicando para vocês o que vai ali dentro. Então galera, bora fazer churrasco? Quando a gente fala em churrasco, você pensa em costela, picanha, malcatra, bem deliciosa, esquece. Literalmente, aqui no Quebec, você não tem os cortes tradicionais que a gente tem no Brasil, por exemplo, e a carne é de muito boa qualidade, não dá nem para reclamar, porque realmente é boa, mas os cortes são complicados, então o que você pode fazer é se adaptar aos cortes que eles têm, ou ir num açougue, pegar um videozinho e explicar para o açougueiro, ó, eu quero que você corte uma picanha como essa aqui, daí ele vai lá e corta, senão ele vai te vender uma peça, daí você prepara em casa, né? Eu particularmente gosto de um bife, que é esse aqui, que ele chama de sorlone. E por que eu gosto dele? Porque ele tem uma boa capinha de gordura, uma carne bem deliciosa para fazer com churrasco, e você pode fazer ela ao ponto, uma passada, enfim, do jeito que você quiser, né? Aí se você quiser uma carne mais especial, você vai ter que procurar um açougue, ou procurar alguém que venda já esse tipo de coisa, senão não vai achar, né? Coisas bem interessantes, antes de eu começar a tacar fogo aqui. Segundo, uma agência que fez estatísticas sobre churrasco no Quebec, que se chama HERS, HERS, Fácil e Barbecue Association, tem um link aí embaixo, 80% das famílias do Canadá tem um grill para fazer barbecue, seja um grillzinho pequeno ou uma churrasqueira como essa, né? E 72% são a gás, ou seja, a maior parte é a gás porque é mais prático, mais fácil, não faz fumaça, respeita as normas de churrasco aqui no Canadá, enfim, tudo isso, né? Então vamos tacar fogo aqui e vamos ver o que vai sair aqui. Mas basicamente é, deixa eu mostrar para vocês, o famoso sorloin, né? Ou sirloin steak, ele tem uma capinha boa de gordura, é uma carne bem gostosa. Um queijinho que eles chamam de queijo cheddar, que é próximo aí de um queijo de coalho, né? Fica bem gostoso aqui na grelha, coloca ele numa forminha assim, para ele não espatifar, né? Então sai tudo e basicamente sal grosso, tá? Só. Esse é um tipo de sal diferente, não é um sal grosso convencional, porque ele tem menos ingredientes químicos, né? E ele dá um saborzinho melhor na carne, não precisa usar tanto sal, né? Então essa é uma das características. Então bora lá, vamos tacar fogo. Então dá para usar a boca grande aqui, né? Para dar aquela selada na carne, e daí depois você baixa, fecha a tampa, e daí coloca o ponto que você quer da sua carne, né? Só não tem muito segredo, né? Eu já estou meio acostumado com a minha grelha, então eu sei mais ou menos quais são os pontos que ele assa bem e que ele não assa bem. Então vamos ajeitar aqui. Curiosidades, tá? Eu faço só carne no sal grosso. O quebecoá raramente usa sal. O que ele usa? Ele usa temperos finos, ervas finas, azeite, às vezes, e muito, mas muito molho. Seja ele molho barbecue, molho de mostarda, enfim, 500 tipos de molho. Então eu acho isso muito bizarro, né? Normalmente quando eu vou comer uma carne, eu gosto de provar, de saborear a carne, não o molho. Senão fica igual a comida japonesa. Tudo tem gosto de shoyu, por quê? Porque aqui vai me enfiar um monte de molho, né? Enfim. E uma coisa que é bem curiosa aqui é que o cardápio daqui é totalmente diferente do Brasil com relação ao que vai na grelha. Isso que eu estou colocando aqui é exceção, porque 32% do que vai na grelha, ou seja, a maioria, é legumes. Então os caras colocam milho, aspargo, pimentão, enfim, legumes, de maneira geral. Só 28% é carne vermelha. Nossa! Aí você tem 17% hambúrgueres, ou seja, hambúrgueres, ali é carne vermelha, mas está abaixo do famoso filé, né? Aí você tem 11% de peixes e frutos do mar, que dá para fazer peixes e frutos do mar, fica uma delícia. Eu faço peixe aqui, eu tenho uma grelha que fecha o peixe assim, daí você só vira ela assim, fica uma delícia, né? Pizza! É, pizza! O pessoal gosta de fazer pizza no barbecue, né? E 6% frango, e eventualmente, salsichas, linguiças e etc. Mas é raro. Então conferem aí a lista de porcentagem, você vê como é bem diferente a proporção do que se vai na churrasqueira, e do que a gente está acostumado no Brasil, que é basicamente carne, né? E aqui não, eles variam bastante, né? Então quando você fala em barbecue, não necessariamente você vai comer carne vermelha, você pode comer uma pizza. Tem que tomar cuidado. O que é isso que o velho quer? Mas olha, já está quase na parte que eu quero. Essa é uma outra diferença de fazer churrasco nessa churrasqueira, guys. É muito rápido. É 10 minutinhos a carne está pronta se você gosta ela de mais mal passada. Então como a Cris gosta de mais mal passada, eu costumo colocar o filé mais grosso e pra mim o filé mais fininho. Então o tempo de cozimento é o mesmo e ela dá pontos diferentes, né? É isso aí. Aproveite, saboreie. Aí galera, agora é hora boa. Hora de tirar os filézão aqui. Pensa num negócio bom isso aqui. Ó, como é que ele fica, ó. Está bem suculento essa carne. E é isso. Hora do almoço, hora de arrangar. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. E daqui a pouco eu vou limpar toda essa bagunça aqui, é claro.